Há uma diferença no caso de que, em certo momento, no tempo de obra de casinos, o casino vai ser para a suposta renovação. O que não vai ser a renovação, mas no mesmo momento não tem espaço para baixar a água. E agora aqui também está para a renovação, mas há uma diferença entre quem é responsável e o primeiro responsável é o donador de trabalho, que é o Excelsior, mas há uma pessoa ou uma entidade que tem licença. No caso do casino está no hotel, aqui também está o dono de edifício. Não tem licença, então agora um ano vai ser responsável. E a via passar está a logra para escapar, e a viajar aqui está um reto para nós, para que isso aqui não passe, e seguro, se traz a dona, em certo momento, mas você quer ter serviço, ou segundo lei, está querendo com o direito, até agora com o semestre, ou se temos tímulo, uma relação que vai ser resolvido. Nós não temos um pouco mais, ainda, de um suposto bancarrota, para sobrar um saco e um donador de trabalho, com o que é cumprido com o seu dever, ou a viaja opta para fazer diferentes maniobras, com o que não está cumprido com o dever financeiro. Então, se acaso aqui, o nosso governo está aqui, então o ministério está responsável, para prevenir, para perjudicar os trabalhadores, com o que há serviço aqui. com o que há serviço aqui?